Fabrino, o que a gente pode esperar de Paulo Barros na Gaviões da Fiel? Muito amor! O carnaval de São Paulo merece Paulo Barros, a gente merece, e a Gaviões merece demais. 50 anos de Gaviões da Fiel vai ser lindo demais. Você vive o carnaval o ano todo? Gente, a Zoe hoje me vem desse jeito montada, provando a roupa de manhã, mas eu provei a roupa de manhã, coloquei óculos, ela criou óculos pra ela. Eu adoro brilhos, tem gente que gosta, eu tava contando isso pra eles hoje, que desde que eu tinha uns 3, 2, 3 anos, eu adorava ver as minhas tias se montar assim, elas se arrumando, se montando pro carnaval, entendeu? Se montando, se arrumando pra sair de casa, pra uma festa, eu adorava acompanhar, então isso é muito legal, se não é memória. E pra gostar, eu amo carnaval, eu sempre gostei. E eu gosto de tudo que envolve carnaval, eu gosto dos ensaios, eu gosto de estar no meio do povo, 2 horas, 3 horas me arrumando. O tempo que eu devo pra você arrumar hoje? Só a unha, você acha que demorou quanto tempo? Olha a unha. Olha o tanto de cristal que tem nessa unha. Gente, eu, mesmo que eu não assista, às vezes, eu recebo pelos grupos de WhatsApp, entendeu? Recebo assim, vídeos, recebo que ele tá arrasando, todo mundo elogiando, entendeu? Elogiando desde a atuação até o corpo e falando assim, parabéns, Sabrina, vocês estão muito bem. É o trabalho dele, ele faz tão bem isso, ele tá tão feliz, tá fazendo. Eu sou o paixão. Ah, você que é o paixão. Você é muta e você já contracenou com o Caio Castro no cinema. Você ensaia com o Duda em casa? Olha... As cenas de beijo, as cenas dele tem caminho. Eu acenei com o Caio Castro no cinema, eu namorava outro, mas agora eu tô acompanhando. Às vezes eu acompanho lá o Caio, o Duda. Brilhoso, bye-bye, Camila. Aqui, ó. Olha aí pra mim aqui, ó. Óbvio, toma aí. Aquela cena de luta também tem, entendeu? Tem a cena de luta, tem a cena de beijo, tem a cena peladão. Você ficaria com mais ciúmes de ver o Duda beijando a Vivi Guedes, a Paula Oliveira ou o Caio Castro? Não, ainda bem que ele não tá beijando nem ontem os dois, mas tá beijando a Mônica e a Ozzy. Eu acho que eu sou bem tranquila nisso, assim, bem tranquila. Mas imagina só, Duda e Caio, sua imaginação foi fértil, hein? Você faria uma novela junto com ele, Sabrina? Que horas que eu faria a novela? A novela da vida real.